Bem-vindo a mais um vídeo, na verdade, uma prática de auto-hipnose. Meus seguidores me pediram muito para que eu desenvolvesse um áudio de auto-hipnose para procrastinação. Você que está me ouvindo, estou falando com você mesmo, você anda procrastinando um pouquinho, não é mesmo? Calma, isso pode acontecer, é normal, mas pode ser que a procrastinação esteja em um nível que esteja te prejudicando, a ser mais produtivo e, claro, atingir os seus objetivos. Portanto, o meu objetivo nesta prática de hoje é te auxiliar. Consegue reservar 15 minutinhos, mais ou menos, para fazer essa prática? Então, reserve esse tempo e esse período. Se não for o momento propício agora, pause o vídeo e recomece em outro momento. Em hipótese alguma, pratique essa auto-hipnose dirigindo o seu carro ou operando uma máquina, um equipamento. A auto-hipnose é para se fazer em um ambiente seguro, de preferência sentado em uma cadeira ou poltrona, onde você se sinta mais confortável. Ok? Sendo assim, vamos começar? Sente-se confortavelmente e coloque as suas mãos em cima da sua perna. Inspire... Vá mantendo essa respiração e esse ritmo. Seus olhos vão ficando mais pesados e mais cansados à medida que você faz isso. Intensifique um pouco mais a força desta respiração. Inspire... Solte... Inspire... Solte... Se os seus olhos não estiverem fechados ainda, feche-os. Se já estiverem fechados, mantenha-os fechados. Vá tranquilizando agora a sua respiração e apenas se concentre no som da minha voz. Você vai se mantendo calmo e equilibrado. E a sua mente vai se abrindo agora para receber sugestões poderosas, a fim de potencializar a sua mente para atingir os seus objetivos. Relaxe... Você está indo muito bem. Quanto mais escuta a minha voz, mais se permite. E quanto mais se permite, mais profundo você vai nesse relaxamento. Como é bom relaxar... Como é bom se permitir... Como é bom nos permitirmos abrirmos a nossa mente para boas sugestões. E se você aceita esse tratamento para procrastinação, especificamente sobre isso, confirme com a sua cabeça. Sim. Isso. Muito bem. É claro que nesse estado de procrastinação, você tem um ganho. Que seja a zona de conforto. Deixar para amanhã uma coisa que eu podia fazer hoje, de certa maneira, traz um conforto. E é gostoso sentir conforto. Mas eu quero te convidar a sentir agora um desconforto dentro da zona de conforto. Porque nada é tão confortável por tanto tempo. Se você estiver muito confortável, você nada faz. Então, esse é o momento de você reconhecer que até agora, você procrastinou mais do que devia. Então, repita comigo. Sim, eu reconheço. Isso. Sim, eu reconheço que procrastinei muito. Eu aprendi alguma coisa com isso. Repita comigo. Eu aprendi alguma coisa com isso. Agora, eu convido você a pensar na sensação de inutilidade que às vezes passa por você. Quando você sente que, poxa, não fez o que deveria ter feito. Qual a primeira imagem que vem na sua mente quando você pensa na sensação de inutilidade? Todo problema tem uma imagem associada. Qual a imagem que representa para você essa inutilidade? Convido você a transformar essa imagem em uma fotografia. Isso. Rasgue ao meio essa fotografia. Junte e rasgue ao meio de novo. Junte e rasgue ao meio de novo. Junte tudo isso e jogue fora. Junte tudo isso e jogue fora. Muito bem. Respire e se mantenha tranquilo a partir de agora. Limpando toda esta sensação. E a partir de agora, eu sugiro que você pense em uma meta. Qual o seu objetivo? Quais são as coisas que você tem que fazer que são prioridades? Pense em tudo isso agora. Talvez seja isso. Talvez seja aquilo. Ou talvez seja isso que você está pensando. Qual é, especificamente? As necessidades, as obrigações que precisam ser feitas. É por elas que você deve começar. E agora você vai falar em voz alta. É você que vai falar e é você que vai se ouvir. Consegue traduzir isso para uma frase e dizer preciso fazer isso, isso e isso. Então diga. O que você precisa fazer? O que você tem que fazer? Diga em voz alta. Muito bem. É isso mesmo. Quando a gente fala, a gente põe para fora. A gente mensura isso. Se tiver outra coisa que você precisa muito fazer, que é prioridade também, diga em voz alta, em uma frase. É prioridade fazer isso, isso e aquilo. Diga isso. Muito bem. Agora, pense o que te impede de realizar essas metas. Qual a primeira imagem que vem na sua mente quando você pensa naquilo que impede você de realizar isso? Eu não sei o que é, mas estou curioso para saber. E fico aqui me perguntando qual será o impedimento. O que é? É falta de energia, é uma pessoa, é um pensamento, é você mesmo? Não sei. Mas você sabe. O que te impede de realizar esses objetivos? E vem na sua mente agora. Isso, é isso que vem. É isso mesmo. E a partir de agora, destrua essa representação. De alguma forma, use a sua criatividade. Use a sua criatividade. Você pode transformar isso em um objeto que quebra. Você pode pegar uma marreta na mão. Você pode destruir isso de alguma forma. Passar por cima disso. E é você que faz. E eu estou curioso para saber qual é a maneira que você está encontrando de destruir essa representação. Destrua. Agora. Isso. Destrua. Muito bem. Quando você tiver certeza que você já destruiu esta representação que te impedia de atingir o seu objetivo, confirme com a sua cabeça. E agora, nesse momento de serenidade, pare para pensar. Qual é o estado interno? Qual é o recurso que você precisa para realizar as suas metas? Para fazer o que tem que ser feito? Você precisa de energia? Você precisa de disciplina? Você precisa de foco? O que você precisa? Ou tem alguma coisa a mais, além do que eu falei? Pense aí. Eu te dou um tempinho para você pensar em silêncio. E aí? Pensou? Faz sentido para você? Muito bem. Então agora, dê forma a tudo isso. Crie na sua mente esta representação. É uma imagem? Então amplifique ela. Está preto e branco ou está colorido? Deixe mais colorido, mais vívido, mais forte. Amplifique as sensações e entre dentro dessa cena. Se associe a esse estado de recursos. Porque quando você acessa esse estado, você tem energia e disposição para fazer o que tem que ser feito. E agora você encontra a motivação, que é justamente o motivo para a ação. Qual é o motivo para a ação? Qual é o motivo que justifica a realização desta meta? Isso. Isso é muito importante. E agora, amplificando essas sensações, amplificando esta força interna, as minhas sugestões entram como flechas na sua mente, programando o seu subconsciente para que você se torne uma máquina de executar o que tem que ser feito. E assim se realiza. A partir de agora, eu, Lucas Naves, determino, decreto que você faça o que tem que ser feito. A sua mente ativa agora o seu melhor potencial, te dando ideias, insights, pensamentos, sentimentos propícios. É incrível a sua capacidade, a partir de agora, de se organizar, de traçar metas, objetivos. Os seus sonhos, você passa a escrever. Sonhos devem ser descritos e relidos diariamente. Eu escolho e determino que a sua vida a partir de agora seja muito mais objetiva. E quando você descansar, jamais sentirá a sensação de inutilidade. Quando descansar, descansará com tranquilidade, sabendo que sempre faz o que tem que ser feito. Descanse quando necessário. Trabalhe quando preciso. A partir de agora, eu convido você a ativar a melhor versão de você mesmo. Como seria a melhor versão de você mesmo? Mais produtiva, mais forte, mais firme, mais arrojada? Isso. Construa e coloque até mais elementos do que eu estou falando. A partir de agora, é como uma chave que gira em você e que liga essa combustão, essa força que faz você fazer o que tem que ser feito. E você se realiza muito em tudo isso. Se você aceita tudo isso, repita comigo. Sim, eu aceito. Sim, eu mereço. Sim, eu sou. muito bem. Então, se você aceita, está feito. Deixe que essas sugestões encontrem a parte mais profunda da sua mente. e fique tranquilo que a sua mente subconsciente trabalha e trabalhará por você mesmo quando você estiver distraído, te dando sempre os melhores recursos, as melhores ideias. E você, claro, sempre tem os melhores comportamentos. Em algum momento, farei uma contagem de 1 a 5 e no 5 você vai abrir os seus olhos se sentindo muito bem, com muita energia e disposição. 1, ouvindo a minha voz. 2, mexendo os dedos das mãos e dos pés. 3, se preparando para abrir os olhos com energia e disposição. 4, e 5, no seu tempo, abrindo os seus olhos. Isso, muito bem, muito bem. Tudo bem com você? Como é que você está? Muito bem, parabéns, estou orgulhoso de você por ter chegado até aqui. Quando quiser repetir esse exercício, repita, compartilhe com seus amigos também porque tem pessoas que precisam de ajuda. Compartilhe com as pessoas que precisam de ajuda também. Se você está gostando dos meus conteúdos aqui nesse canal, se inscreva, deixe o seu like. E, ah, se você quiser aprender a fazer tudo isso também, eu tenho um treinamento de auto-hipnose terapêutica a um valor simbólico e acessível. Venha fazer parte, está aqui na descrição desse vídeo, ok? Muito obrigado, foi uma auto-hipnose maravilhosa e eu senti muito prazer de compartilhar isso com você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho